Música Estância hidromineral de águas de Santa Bárbara No balneário municipal Misael Marques Sobrinho Águas medicinais para tratamentos dermatológicos e estéticos com banhos hidroterápicos Em piscina, sauna, duchas e ofurô Com pista de caminhada e corrida em um belo ambiente de lagos e áreas verdes Música As termas de Santa Bárbara, além de águas minerais terapêuticas para cuidar da saúde É um lugar perfeito para relaxar ao ar livre e em contato com a natureza Música As cachoeiras são fontes de beleza natural Música No parque dos lagos, um espaço agradável para diversão A igreja matriz em estilo gótico, uma construção de 1934 Música 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 Música